Muito bem, vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem, Leandro? Como é que está? Tudo certo. Olha, o destaque da coluna de hoje é a manifestação pela reabertura do comércio e serviços. Eu botei comércio e serviços que não é só as lojas, que não são essenciais também, tem salões de beleza, barbearias, outros serviços considerados não essenciais que também não podem abrir seus estabelecimentos comerciais. Eu e o Natan acompanhamos do início ao fim, entrou meio-dia dentro ontem, essa paralisação ilegítima, que eu digo assim, o que os lojistas querem, na verdade? É reabrir seu comércio, estão há mais de duas semanas fechadas, querem prorrogação dos impostos, querem abrir já, então tem uma série de reivindicações, vacinação em massa, ampliação do veículo TI, então tem uma série de questões. No momento em que eles estavam fazendo o protesto em frente à prefeitura, às 11 horas da manhã ontem, desceu as escadas da prefeitura, o secretário-geral do governo, Edgar Barmentini, foi falar com o Átila Dorigoni, que era um dos organizadores do evento, e ele disse que o prefeito iria recebê-los para conversar sobre as reivindicações e pegar carta. Aí uma das pessoas que estava fazendo o protocolo ali na praça fez tipo uma audiência pública aberta, e o pessoal disse que não iria subir, que o prefeito teria que descer, porque ele foi eleito através do voto do povo, ele teria que estar no meio do povo. Nesse momento, mais alguns minutos depois, inclusive lembraram a festa da Vitória, com um chope distribuído na praça, que não tinha Covid aqui no momento. Então teve várias colocações nesse sentido, de cobranças, de ações. Aí, depois de um tempo, o Polis e o Flávio desceram. O Polis disse que é favorável a abertura do comércio, porém, quando foi feita a congestão, o governo do Estado proibiu a congestão. Então impossibilitou, mas que a reivindicação deles é justa e que ele irá encaminhar. Posterior a sermos, segundo momento, então o Polis e o vice-prefeito Tirello receberam, no Salão Manobre, uma comitiva de seis pessoas. E ali teve momentos tensos. O advogado, o Fábio Menezes, ele disse para o prefeito, se ele quisesse, ele poderia mudar esse decreto do Estado, porque tem uma lei federal maior que o estadual e pode reabrir se quiser. E falou bastante coisas, foi quando o prefeito disse assim, tu poderia falar, se não vai adiantar tu me pressionar, que eu não vou perder a minha linha. E deixa os outros falar também, ele disse, o advogado. Nesse primeiro tempo, o que representa a academia, o Atila, disse que ele fez um estudo mostrando quantas pessoas pegam a Covid dentro da academia, que segundo ele, é um dos lugares mais seguros que tem, porque as pessoas que vão lá querem promover a saúde, então já se cuidam por si só. E eles promovendo a saúde e criando anticorpos, as pessoas acabam não pegando a doença. Representando o comércio estava a Marinesa Ronsoni, que fez uma relação, que também querem o tratamento precoce, citou alguns exemplos dos municípios, e daí o Polis contra-argumentou, dizendo que, e os outros municípios? Está pegando um exemplo. Então, teve esse momento tenso de ponto de vista, e é legítimo, o prefeito tem que respeitar as leis, e os logistas que tem que faturar e pagar seus impostos. Posteriormente, uma outra senhora presente, disse que ela faz parte de uma, no grupo WhatsApp de uma, sou de moradores daqui do Alves, da Maurício, e ela questionou a Brigada Militar, que também não é culpa da Brigada, mas não é o fato que ocorre. Para ir nas lojas, nos fechar, em primeiro de trabalhar, tem brigadiano. Agora, se aqui em Anato, a Maurício, tem pessoas aglomeradas, bebendo e tudo, como no final de semana, a gente liga para a Brigada, e eles dizem que eles não têm efetivo. Então, só fiscaliza o comércio. Então, existem vários momentos, foi uma reunião tensa, assim, com pontos de vista, e, como sempre digo, legítimos. Esse é o momento, vamos ver o que vai acontecer outros dias. Muitos logistas estão querendo, eu já falei das 13, o Leandro, muitos logistas estão querendo o quê? Reabrir por conta hoje. Vamos ver o que vai acontecer, se realmente vão abrir. Só que é um momento delicado, até numa das falas do prefeito lhe disse, que a situação é tão grave, que tem médico que tem que escolher quem vai para a UTI. E se a gente ver os 13 mortos que deu final de semana na região, nem todos foram nos hospitais, foram 10 aqui nos hospitais, 9 no Santa e no Caridade, que tem pessoas morrendo na ala COVID, não na UTI. subentendem-se que quem está na ala são pessoas com menos gravidade. Nesse caso específico, ganha força essa fala do prefeito, onde fala a questão do que se o cara está morrendo na ala, é sinal que não está tendo espaço, não tem. Os casos baixaram um pouco, esse é o bom sinal de ontem, mas ainda estamos sofrendo o movimento da doença, do crescimento em função do Carnaval. Nós temos mais um feriado esse ano que vem, espero que as pessoas não viajem, que é feriado só em Elixir, então eu tentei, achei que não devia ser feriado, mas ninguém se posicionou. Alguns se posicionaram em tramuros, mas publicamente não, sobre ser não feriado, porque eu acho que nós não deveríamos ter feriado no dia 19. Então está aí posto, é um problema grave. A questão passada, você lembra que eu escrevi com relação a, que daqui a pouco, quando os comércios poderiam reabrir, muitos não vão reabrir, não vão ter fôlego. Tem aluguel, tem impostos, tem mercadoria chegando de fornecedores, então é um momento extremamente delicado e aquela relação de economia com ciência que é muito difícil para os governos acertarem, nunca deixará todo mundo satisfeito. Obrigado, Rodrigo, até a próxima. Até a próxima. Vamos agora ao comentário do Igor Miller, te liga porque opinião você também vê aqui.